Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Livres de Liberia, nóis, que nóis, passando a vila aqui, para Igote de Souza, nasci e cresci aqui, o Bianni morava aqui, nem lembro se mora ou não mora ainda, nasci nessa rua aqui, ó, Afonso Jorge Von Trompovski, é isso aí, volta aí, ainda bem que não tem mais caderno, Olha, a Lima tem isso, velho, aqui é capzulado de coqueiro, mais novo, hoje tá meio sendo uma cervejinha o dia, velho, Bem geladinha Olha o cachorro ainda no carro, velho Não, essa eu tenho que deixar passar, velho Meu Deus do céu, discurso mais, tomando teu... Essa eu tenho que deixar passar, velho Meu Deus do céu, discurso mais... Tomando com essa vaca Que que é isso? Puta que pariu Só por Deus, velho, só por Deus uma mulher dessa Você deixa tua mulher sair assim, velho Desculpa, mas... Euzinho Nunca jamais pra ninguém, velho A grinha tá de estilo assim Coma-me Estou deixando você me comer Puta que pariu, velho, vai tomar no cu Vulgaridade lá lá em cima Só falta dançar funk com o rabinho empinado Pã, pã, pã Malandramente Essa mina é louca Andar com uma roupinha daquela Tomando o rabo O cara que deixa É muito burro E muito otário Tá tomando o cu, velho Que que é isso? Só por Deus mesmo Meu Deus do céu Olha que que tá tendo, hein? Malandramente Bagulho é louco Sinti é maluco Terminado de atenção Carai, velho Tá aqui ou não é daquele jeito? Vamos descer o zap agora A mina no celular pensando Nossa, ele vai me roubar Ai, filha maluco Vamos embora Vamos embora